Brincadeiras sensoriais. Minha gente, essas brincadeiras é muito legal e é bem fácil de fazer. Eu tava vendo na internet, né, que é importante os bebês eles sentirem texturas, tanto com o pé, tanto com as mãos. Isso ajuda muito no desenvolvimento deles. E como vocês já viram aqui, eu já coloquei o pezinho de Laura na grama e já viram a reação dela. Agora é no feijão e no arroz. Gente, é muito legal você ver eles descobrindo as coisas com os pés e com as mãos. Isso ajuda muito no desenvolvimento deles. E eu me acabei de rir, né, com a reação dela, porque olha como é que ela fica esfregando os pezinhos. A sensação que passa para ela é inimaginável, né? Mas é muito engraçado. Olha, coloquei o pezinho dela no arroz. Arroz de risoto, né? Por isso que tem esse arroz gigante aí. E ela estranhou no primeiro momento, olha como é que ela fica. Porque para ela é uma textura nova, para ela é algo novo. Mas é muito importante, né, para o desenvolvimento dela sentir essas texturas. E ela tá com quatro meses. Sempre que eu posso, a gente tá fazendo esse tipo de atividade. E é bem legal ver a reação dela, né? Olha isso. Ela, não sei, ela parece que sente gastura. Para ela é muito novo. E aí eu coloquei para ela pegar com as mãozinhas, para ela sentir também, né? Tudo que for textura nessa fase de desenvolvimento, é muito interessante a gente estar apresentando para eles, né? Até mesmo para ajudar na introdução alimentar. Porque na introdução alimentar, ela vai precisar pegar nos alimentos. Então, para ela sentir as texturas desde já, né? Então, por isso que eu tô fazendo isso. E é muito legal. Eu me acabo de rir com a reação dela. E eu acho que para ela também deve estar sendo divertido. Olha a cara dela quando ela segura o arroz. Pega o arroz pela primeira vez. Olha. Ela segura, sente e solta. Olha lá. E aí ela vai e pega de novo. Porque ela parece que ela gostou. Diferente dos pés, né? Que ela achou estranho. Com as mãos, ela gostou de pegar. Sentir a textura diferente. E aí, me conta aí o que vocês andam fazendo? Brincando com o bebê de vocês para ajudar, né? No desenvolvimento. Eu quero mais dicas. Eu quero saber outras opções, né? O que vocês colocaram para o bebê pisar ou pegar ainda nessa faixa de idade de 4 para 5 meses. Porque eu já testei a grama, o arroz e o feijão. Se tiver mais alguma coisa interessante, assim, que dá para fazer em casa, vocês me falam. Que eu vou testar, né? E gravo para vocês verem. E é isso. Beijinho. Me segue para mais. Tchau.